Sou o Cândido Miranda e o Bruno Duarte, vamos ouvi-los. Música! Bom dia! Bom dia para toda a gente Começou a cantoria Eu quero a todos saudar Quero vos dar um bom dia Obrigado por estarem a ver Cá à Praça da Alegria Vou começar com o princípio Que é assim que a coisa manda Então vou-me apresentar Aqui não há quem comanda Venho da terra das neves Sou o Cândido Miranda Música! Eu começo cá desta banda Eu começo cá desta banda Tu arranjas quem te ensine Hoje vim cantar contigo Hoje aqui ninguém desafine E para quem não me conhece Eu sou o Bruno de Nino Eu sou o Bruno de Nino E este é o meu fadário Para quem não sabe, sou teu primo Já faço este comentário Neto da tua tia grida Filho do teu primo Zé Mário Vou fazer um comentário Vou fazer um comentário Estamos aqui de vigília Não vai haver grande ataque Já viram que somos família Olha o que eu te vou propor Ninguém vai levar a mal Estamos no tema livre Ninguém vai levar a mal Tu dizes se discutirmos O presépio do Natal Nesta altura é normal Nesta altura é normal Já mostro minha perícia Porque a quadra em que vivemos É a quadra natalícia Vais-me dizer, oh Miranda Que eu ergo as mãos ao céu Olha que eu em minha casa Oh Miranda, já fiz o meu Porque assim aconteceu Porque assim aconteceu Natal é tempo de afeto O meu também já está feito E temos que ser corretos Mas esta ano tive a ajuda Sobre o ninho dos meus netos E agora vou-te perguntar Agora vou-te perguntar Acho que são coisas normais No presépio que tens em casa Até há de vir nos jornais Diz lá quais são as figuras Humanas e animais Olha são figuras normais Olha são figuras normais E na paisagem tem as serras E as figuras representam A vida em qualquer terra Mas eu vou-te perguntar Mas eu vou já começar Fiz a cabana, fiz o telhado Nossa Senhora e São José Juntinhos lado a lado E também tem a manjedoura Onde o menino foi nado Vou cantar mais um bocado Vou cantar mais um bocado Vindos por terras e lagos E à porta do presépio Olha lá estão os três reis magos Ora lá estão os três reis magos Baia-me nosso senhor Que guiados por uma estrela Olha vieram-lhe sem favor Para adorar o rei dos reis Que é o nosso criador É verdade sim senhor É verdade sim senhor E é uma coisa normal Fazer um presépio nesta altura É que é tradicional E apesar da pandemia Para todos um feliz Natal E apesar da pandemia Para todos um feliz Natal Obrigada que grande Zé Luís acompanhado por Ajudem-nos O Prairinha O Grande Prairinha Este eu sei o nome Augusto